Paz! 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 Eu o tipo TV velha, eu não sei o que o dinheiro é Paz! 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 Vou botar na treta, na avia, pega a visão Tipo da mania, vou chegar boladão Menos de um tempo, eu te levar ao céu Tiva do carro pra fazer o Waddle, Waddle Vado, Vado Vado, Vado Vado, Vado, Vado Vado Vado, Vado Oh Hope Vado Queira A pena de um minuto eu vou te levar a fiel Vou te catucar e fazer o Ederwell